Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Fairy lady who stands alone. Mas quem sabe! Life is short, but wait is long The stars are waiting with the dawn A fairy lady who stands on the walls, a tale has only gone It comes from far to nowhere land The dust turned into sparkles, the shine of the stars A fairy lady in love In the world A fairy lady in love 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Me ajuda aí que tá difícil O que é isso? 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 O que é isso?